Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, porra, é batalha do tanque A criança vai perder e vai tomar o suquinho tanque Só vou perder meu mano, já chego no trocadilho Mente gatilhada, sempre aperta o gatilho Você pode chamar de criança, só que você não consome Só que hoje na batalha a criança vira homem Aí meu homem, pronto pra rebaixar você Sinceramente eu chego é que vou desmerecer Nossa, que bonitinho Que bagulho é diferente, mano, eu chego no trocadilho Elginho é maneiro e até roubo a sinalinho Que bagulho é diferente, não é criança, é viadinho Aí, ele falou, olha só que bonitinho Sinceramente, tá parecendo até um viadinho Porque eu chego e você usa versaneiro Meu pai, que bonitinho ali pra tocar a nossa, que feio Aí parceiro, eu uso meu celebreiro Eu sou feio, eu sou morto, que assombra, sou pesadelo Aí parceiro, quem não reclama Depois dessa batalha, quem assim é hoje Vai mijar na cama Vai me assombrar no pesadelo Só que você não é rude, eu te mato no pesadelo Eu sou topique, Fred Kruger Aí meu mano, bagulho é louco, eu vou explicar O seu próprio pesadelo, aí eu consigo te assombrar Você é o Fred Kruger, na rede Globo Já voltou na segunda palha, essa rima vale a pena Vê de novo Aí parceiro, eu chego no fim É um dia eficiente até o fim Eu vi o novo, só te rima É porque quando eu rimo, eu rimo com capricho A minha rima vale a pena ver de novo É só vale a pena jogar no lixo Aí meu mano, e eu vou te explicar Eldinho tá rimando, tá cá no chão o celular Segundo round, família Solta E o bagulho é muito louco, então cê deixa eu rimar Aqui eu sou o Lucas MC, chega empate, massacrado, tá com medo olhando pra mim Eu tô no sapatinho, agora mete o pé e vai seguir o seu caminho É beat do Michael Jackson improvisado Com a cara de viado na infância, com certeza molestado Tá dando papo de molesto, aqui é sempre a te farinha Dando papo de molesto, o rei da sabedoria Aí meu mano, o bagulho é muito louco, quer puxar pederastim Porra Lucas Para mano, para com isso, eu vou deixar uma chance pra você nesse compromisso O bagulho é diferente até o fim, vou te dar mais uma chance porque o seu ataque foi bem ruim Aí Humilde, humilde O meu ataque foi ruim, só que eu sigo no capricho O meu ataque é ruim, esse MC é um lixo Aí meu mano, é que pode desmerecer, porque eu levanto do chão só pra te bater Aí eu faço freestyle com a mão, você é sustentado pela maia da lixeira, trabalhador Aí parceiro, respeito a profissão de qualquer um aldinho, chega num freestyle eficiente, não é comum Lixeira é trabalhador, o lixo que ele te tira Se tua mão te jogar no lixo, ele olha e te deixa lá Aí meu mano, o bagulho é muito louco Cê tenta rimar, só que cê vai passar sufoco Mas não me pede de vista, aí criança achada no lixo, vira o melhor artista Pra você ver, meu mano, pra ver se você entende o bagulho do que eu quero Caralho, um viado Aí vira o melhor artista, olha o que cê tá falando Sinceramente, eu chego aqui improvisando Aí meu mano, sua rima nem alho Sua rima foi feita por um artista, ele tinha mal de Parkinson Mas eu termino agora no proceder Bagulho é diferente pra você entender A rima é muito boa, você pode escrever A artista pra mim é Mozart, pra você é sua MZ Caralho Final de hoje família, é o Dinho Lucas, Lucas, é o Dinho Para o lugar no final de hoje, preferiu o Arrinha Freestyle, meu mano, é o Dinho Quem preferiu, Lucas MC, Lucas É o Dinho Mão pro outro família Barulho e mão pro outro, quem preferiu é o Dinho Terceiro 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 Trinta e um, trinta e um, trinta e dois, trinta e três Mão pro outro, Lucas família Somo pro outro, Lucas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis, vinte e sete Vinte e oito, vinte e nove Porra, é podre, né? É o Dinho, família É o Dinho, pô É o Dinho, pô É sério É sério É o Dinho É sério É o Dinho Vocês concordam? Suave pra vocês Suave pra você, né, Raul? Segura batalha Suave pra você Então já, família Vocês querem tanto ver a terceira rod Pra ficar mais tempo nessa praça Quem termina não começa Segue Você ganhou de uma mão Na batalha, eu sou sincero Você ganhou por uma mão Agora, você perde de dez a zero Aí, bagulho é louco E eu vou te explicar Isso é terceiro Agora, não adianta se roubar Vinte e três a vinte e nove Você não sabe contar Aí, criança Faz favor Voltar pra escola Pra estudar Bagulho é diferente Meu parceiro Pode esguerir na batalha Com certeza No final Você vai perder Aí, meu amor Eu volto pra escola Estudar Sagaz Porque aprendizado Na vida Nunca é demais Aí, meu amor Enquanto eu deixo Eu te explicar Eu vou na escola E aprendo Pra batalha Eu ensinar Quinze cursos Dois técnicos Na faculdade Pode ser Aí, parceiro Agora você tem que aprender Bagulho é diferente Vai chegar a sua vez Quando chegar Eu te pergunto O que é que você fez O que é que eu fez Eu tô no frio O que é que eu fiz Destruir o MC Aí, meu amor Você quer julgar Que não foi ceder Antes de falar Do caminho Procura você fazer Aí, parceiro Olha só Bagulho é diferente Já disse Cê pensa Cê pensa que ia Sacumbó Bagulho é diferente Cê fumou maconha O que eu fez Veio pro tanque Passar vergonha Eu vim pra passar vergonha Eu tô no sapatinho Não tô passando vergonha Meu fogo não é o Dinho Chego na batalha Eu sou singelo Eu vou pra escola Pra estudar Você vai pra roubar chinelo Pode ser Bagulho é diferente Meu parceiro Cê vai ver Porque meu rap É sempre notário Eu vou pra escola Arrobar chinelo Se roubar a salsicha Do refeitório Aí meu mano Olha só Que hipocrisia Bagulho é muito Puxando pederastia Manda uma rima boa E para de hipocrisia Aí parceiro Eu vou falar de novo Você se faz de cachorro quente Pra entrar uma salsicha E dois ovos Aí Por favor Cê venha Trocadilho Cê não sabe isso Não aperta o gatinho Já que é pra puxar pederastia Legal Você se faz de páscoa Só pra ganhar ovo No natal Aí acabou Aquilo vai ceder Realmente acabou Eu acabei com você Terceiro rol de família Cês pediram Cês tiveram Certo Barulho que é o terceiro rol de Preferiu a Rio Freestyle do meu mano É o Dinho Lucas Lucas É o Dinho Campeão Desta edição Da rota do tanque Tá ligado Salva de palma Salva de palma Família Vamos manter Aí ó família Lá terra s'enferra